Essa bonitinha lotou Tóquio, Nagoya, Kamakura, Yokohama, fiquei sabendo. E agora está aqui no Todo Seu quebrando literalmente tudo. Dá uma vida só nesse talento. Blue Bell. Pode entrar, o que quer tomar? Tirou o casaco e jogou no chão. No hall de entrada, a luz tá cortada. Eu gosto de vinho, mas hoje não. Tira o sapato, deu comida pro gato. Ele não lava os pratos há dias. São quatro degraus, não repara o caos. Amanhã é sábado. Se você duvidar, eu faço questão. Se você tá com frio, eu sou o verão. Se você é problema, eu sou a solução. Se você é uma farsa, eu sou uma versão. Se você é o caos, eu sou a confusão. Se você der a música, eu faço o refrão. Eu faço o refrão. Não sei se eu falei, me amarro no príncipe. Adoro ler biografias. Piciada em café, cabelos em pé. Tem uma guitarra verde limão. Eu vou cantar no meio da rua. Eu quero acordar os vizinhos. Os dois no sofá, um pouco pra lá. Eu curiosíssima. Se você duvidar, eu faço questão. Se você tá com frio, eu sou o verão. Se você é problema, eu sou a solução. Se você é uma farsa, eu sou uma versão. Se você é o caos, eu sou confusão. Se você der a música, eu faço o refrão. Eu faço o refrão. Oh, coisa boa de ouvir. Oi, como vai, meu amor? Tudo bom? Me apresente ao seu parceiro, que está numa grete minimalista. Minimalista, exatamente. Esse é o Carlinhos, mãos de veludo, Mazzoni. Obrigado, Carlinhos, pela presença. Você sabe de uma coisa, eu gosto muito de textos em que você faz a sublimação do cotidiano. E é exatamente o que aconteceu. Eu gosto, inclusive, gosto de compor assim também, de fazer esse tipo de música. Achei muito legal esse texto. Ah, que legal. Eu tava pra te confessar, então confesso agora publicamente. Mas tenho outras perguntas pra te fazer. A primeira é esse projeto Voz Consoante. Quero que você me fale dele. Então, esse projeto foi idealizado pelo Edu Silva, que é um projeto em homenagem às mulheres. Março é o mês das mulheres, né? Então, vão ser quatro ou cinco shows, se não me engano, lá no Gratziadio, que fica na Rua Girassol, na Vila Madalena. Só mulheres. Então, é todas as quintas de março. E eu vou abrir o festival amanhã. Amanhã, dia 1º de março, eu faço show lá no Gratziadio. Olha que coisa boa isso aí. Aliás, o mês de março, normalmente, é todo comemorado dessa maneira, de forma feminina, né? Quer dizer, o fato do dia 8 ser, de fato, emblemático, né? Faz com que se movimente o ano interno. Que, para os esoteristas, é quando começa o ano, na verdade. É verdade. A capa do disco ali, achei muito legal. Eu sou do tempo em que a gente telefonar. Você não, você é a menininha. Eu sou, sim. Eu sou do tempo, eu. Sou do tempo em que se telefonava também. Você é muito menina. Ah, era muito legal. Mas eu tinha, eu cheguei a pegar o telefone de disco. Ah, é? É. Eu não sou tão nova assim quanto eu pareço. Mas é, uma menininha. Aparentemente, uma menininha. Agora, e o Lollapalooza? Que é o Festival Omega também. Pois é. A gente foi convidado para fazer. E super emoção, né? Porque é um festival grandíssimo. Vai ser a primeira edição no Brasil. Tem várias bandas internacionais e tal. E aí, dia 8 de abril, a gente vai estar lá. No jockey. Esse show vai ser legal, né? Vai. Esse show vai ser legal. Nós temos mania. Pois, cara, é uma lâmpada. Pô, fica com essa lâmpada. Olha, está no ar lá. Não, mas essa lâmpada não é para enroscar. Não, não, não. Não, é o contrário. É para desenroscar. É para desenroscar. Muito bonitinho. Criatividade, ideias fluindo. É, porque eu vou explicar para quem está em casa, porque ninguém vai entender essa história. Na época em que eu gravava, e gravava muito, sempre tinha ou um produtor, ou um músico, ou um engenheiro de som, que dizia assim, ficou legal, mas você poderia, vamos dizer, dar um toque ali que... E ficou essa história. Isso aconteceu no estúdio da Som Livre, lá no Rio. O meu produtor era o Max Pierre. E aí ele ficou, ele disse, bicho, você parece que está rachando uma lâmpada. Bom, todo mundo viu. E no Rio de Janeiro você já viu. Pegou, pronto. Aí, lâmpada. E eu só falo lâmpada. Mas é uma lâmpada. Aquele cara está com uma lâmpada. Então é isso aí. Olha só. É muito bonitinha. Não conhecia essa história. Mas é, é essa aí. Dá seu assim. Por isso que nós músicos falamos sempre de lâmpada. É lâmpada. Isso é a lâmpada, então. Então, sem lâmpada, mas com um belo holofote, nós vamos ouvir mais uma vez essa bonitinha aqui. Obrigado, Blue Bell. Obrigada a eu. Eu volto. Eu só quero te agradar Você reclama pra variar Você fica só lamúria Eu, eu dispenso a florear Então saia do sofá e se toca Porque nós somos a música Então saia do sofá e se toca Por que nós somos a música Eu faço todas as coisas que eu faço para você Cause we have music and we're not deaf Yeah, get off the couch and please cut off the crew Cause we have music and we're not deaf Yeah, get off the couch and please cut off the couch So, get off the couch and please cut off the couch A music So, get off the couch and please play Because we are Oh yes, we are Because we are A music A music Okay This is This is To Rony Just that That one 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 vintage, é muito legal, você é muito talentosa obrigada, por isso que faz tanto sucesso lá pra quem tem o olho puxadinho tem que fazer muito mais aqui no Brasil colocar aqui essa casa aqui esse programa pra você vir quando você quiser eu vou adorar, eu sou só fã eu assisto seu programa sério assisto, me convido pra comer tá, ó produção, produção, olha ó, o diretor que vai apresentar você Márcio Tavolari Márcio Tavolari, o diretor do programa, ele disse que você tá super convidada ai que bom, adorei Bluel, vou falar a verdade, adorei a tua levada, a tua interpretação o teu talento, esse agudinho de década de 30 sensacional até a década de 40, por aí adorei, muito talentosa canta tudo, afinadíssima fora a Grete minimalista não é, obrigado a você também, viu querido, bom prazer, bom, olha lembrar, a Bluel vai estar no bar Grazie a Dio que todo mundo conhece aqui em São Paulo na quinta, agora, dia 1º de março amanhã, portanto amanhã, dia 1º de março eu não posso ir, tô aqui é, às 21h ah, é só pra mulher também? como? é só pra mulher esse? não, não, não homens e mulheres tá bom, então, às 21h amanhã, na rua Gerasol 67 na Vila Madalena lá no Grazie a Dio Grazie a Dio espera você amanhã às 21h Gerasol 67 e no dia 8 do próximo mês de abril, portanto o Festival Lollapalooza no Jockey Club num palco alternativo você vai estar lá quebrando tudo parabéns aos dois muito obrigada adorei, volte sempre vai voltar, hein? eu quero obrigado obrigado, querido muito bom espetacular, adorei volte sempre traz ele de volta